M2, eu sou filho dele, ele nunca me contou, ele não me conta nada. Você é filho por consideração. Fala aí, Los Nunes. Ele é do golpe. Caveira. Ó o mano aqui já, ó. Você botou 4x nela? Não, tá com mira laser. Eu vi um cara jogando antes de 4x. É a padrão dela. Eu tinha só um carinha aqui, é isso? Não, desceu bastante. Pô, a R9 tá boa, testou ela já, montou uma pra tu ver. Só do chão eu testei, uma bosta. Só do chão é... É lisa, né? Então... Na frente. Ok. Tem mais. Mano, puxei a cara de droga nessa daqui. Faz tempo que eu não puxei a cara de droga. Olha que teimoso. Ela tá boa. Ela tá paradinho, pelo que eu sei. As do chão tá paradinho, imagina a droga. Que isso, meu? Tem um cara... Olha que o cara mandou ali. É o Boca, mandou que eu tenho um cara de tiozão dando depósito de material de construção. Caraca, meu irmão. Que isso, me esculachou, velho. Que isso, mano. Esculachou o roleplay, mano. Esculachou legal. Irmão, desculpa. Eu tô com uma... Eu tô com uma tosse do carão aí. Tá mal, hein, filho. Tô curado do resfriado, não, não. Eu curei. Só o nariz que tá puxando ainda, mas... Que isso, rapaz. Só isso. Se fosse uma... Não, tô falando aqui, o cara me mandou uma mensagem aqui no chat. É porque você tá um pouco abatido. Eu tô... O resfriado me derrubou, família. Mas amanhã... Tudo vai mudar. Por quê? Vai tomar vegetação na bundinha? Fala aí, Sminzinho. É, aqui é a gameplay mais duvidosa do jogo. Duvidosamente boa. A melhor que você vai encontrar. Fala, Lunes. Tá sumido, hein, mano? Vem, Carol. Bom dia. Vocês vão ver o poder da... Da... Da rambona. Combinando a gameplay. Devia ter desbloqueado ela. Passei a madruga de amantar no ar. É, galera. Fazer os exercícios de novo. Valeu, Lunes. Obrigado. Então, um dia sem ir na academia. Tô arrumando aqui, hein. O quê? Eita. Tá atrás do carro. Dentro da casa. Vamos lá. Não, tá aí, cara. É isso. Sobre isso. Bora. É sobre isso e está tudo bem. Ih, caramba. Do nada. Você tá doido. O que é isso? Bora. Espera cá o drop, hein. E aqui? Espera aí que pega. Nossa, tá longe, hein. Olha que bacana, velho. Ferro. Eu acho que a gente vai morrer. Morre não, pô. Eu confundi. Morre nada, não. O último tá lá. Ah, não. É, brigadista. Não sei se tá o último, não. Ela tá por aí perdida. Jogando separado. Drop aqui. Ah, vai embora. Tchau. Ah, tem mais gente voltando, porque ele não caiu direto, não. Eu acho que ele nem era do time dos caras. Ah, será que ele veio aleatório? Só caiu pra roubar o hélio. É. Maluco, louco. Esse aí também não é não, porque é mais de um. Esse é um antílope. Os caras que vêm pra atropelar, acho que ela fica de pista, hein. Tá aqui perto o drop, vambora. Tá chegando o helicóptero lá. É o que eu destruí o nosso... Tem nem carro pra gente lá. Aqui na frente. Olha lá, a gente vai chegar primeiro que ele. Bora, vambora. E vamos ver, galera, a... A monstra em ação, hein. Eita. Aí, o clã, ó. Matamos muito esse clã aí, ó. Matamos que roubou, ué. Que tentou roubar, ué. Pegar a K, hein. Jogar o smoke. Faz tempo que eu não pego a K. O carro encostando aqui no drop. Entrei dentro do carro dele. Ah, tava no carro, cara. Ele pegou o carro e foi vazar. Pega o brabo, família. Pega nóis. Bora. Pega o brabo. Valeu, Nune. Obrigado. Fala aí, Cabritão. Bom dia. Agora que eu... Vou borrar só o M2 pra essa linha também. Vai jogar. Só de gravar o vídeo aqui. Só encosta. Só encosta que eu vou explodir o carro. Só encosta que eu vou explodir o carro. Ó, 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 ó. Não encosta. Não encosta. Tá em choque, filho. Olha o load. Capotou. Capotou. Toma. É, é. Vou pegar a loot aqui. Calma aí. Nossa, carreira do dourado. Dropou. Vai lhe xingando você. O que? O cara não ficou muito feliz contigo, não, todos. Rapaz, tem muita bala essa arma, hein, mano? Meu amigo. É 100? 150, meu irmão. Nossa. Com pente a mais ou pente normal? Com dourado aqui tá 150. Se você botar outro, ficou 250, mano. Eu acho. Não, mas... Mas você botou... Você botou... Não, botei o padrão, não, não. O padrão dela. Nossa, velho. Tinha o distância dourado e o... Pilota aí, pilota aí, pilota aí. Dá um luxo no cara. Vai. Só encosta, velho. É óbvio. Só não posso colar e o machote. O cara vai me derrubar. Eita. Tá goiando o chat. Tira um pente aqui. E aí, Guizinho. E aí, Guizinho. Salve, pai. E aí, Guizinho. Agora entendi por que você tá com essa skin. Esse cara tá de H... Ah, não! O peritravete! Ah, não! Hs. Peraí, peraí. Tira o print, velho. E aí, suave, lindão. Mestais, garoto. Tira o print pra... Mas é o print, velho. Ah, vai, 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 vai. Encosta no carro, encosta no carro. Eu acho que ele estava por aqui. Escutei, peraí. Já foi. Quer pegar outra arma ou não? Não, se você quiser pegar, eu tô de boa. Eu tô com um monstro aqui já mesmo. O cara já é esses caras não, acho que eles estão acertando. Aqui, ó. E pior que dá um dano, caramba, mano. Deleta, né? Pegar o... Não pegou, velho. Quando eu tiro o print? Aqui! Falta a gente. Desse. O cara aqui, ó. Tá explodindo, tá explodindo, tá explodindo, tá explodindo. Tá explodindo. Ela vai explodindo, tem dois caras explodindo. Vou explodir os dois, peraí. Desceu um. Tchau. Boa. Vou atrás do outro. Meu Deus, velho. Tô é doido, velho. É o fato de eu não sei pra onde que ele foi. Aí, ó. Tá ali, tá ali. Ó, um subindo um monstro aqui. Calma. É ter mais. Tchau. Vou botar lá que tinha gente lá. Chegou. Aí, outro carro. Quase. Tchau. Tchau. Oi, também. Tchau. Tchau. Vamos aí. Tá. Acabando com o Zé Carrinho, mano. Ó, mais um. Vem. Tchau. Tchau, também. Não, paradinha o carro, não paradinha o carro, não paradinha o carro. Ó, cara, aqui. Calma aí. Calma aí, vou lutear aqui rapidinho, vou lutear, vou lutear. Nossa, explodiu o carro, explodiu o carro. Olha que eu morri. Matei. Nossa, ele me quebrou muito, velho. Tem outro ali na torre, eu marquei. Quebrei o goleiro. Tá em cima da torre? Tá aí nesse andarzinho de cima, hein. Nesse aí mesmo. Nossa. O bicho é forte, hein. Corre pra você, que eu vou pegar outro carro. Vou tirar uma foto aqui, tirar um print aqui. É um print maneiro. Pera aí. Pera aí. Aí, é pronto, rapaz. Pode ir. Tem que tirar a foto maneira pro vídeo, galera. Sabe, sabe, família geral que tá colando, sejam todos bem-vindos, ó. Só vai, filho. Aqui dentro. Aqui dentro. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. A mochila. A mochila veio na season passada. Na outra season, as duas seasons atrás. Agora tem que esperar voltar na loja. Opa. Opa. Então toma. Quitou? Quitou. Valeu, Lineker, pelos que a gente vai no pé. Agora é. Agora é um batizinho. E aí. Ah, mano. Não. Não tem que tirar esse KN, não. essa arma é forte, sim, mano, é forte ai, ai, ai nossa, muito forte muito forte combinou com ele a arma, né, mano tema do vídeo, ramo deletando Zé Carrinho no blackout